Para começar Não és um órfão Deus não deixa só Os filhos seus Qual ovelha No meio dos lobos Teis a proteção Que vem de Deus O Senhor provou Por várias vezes Guiava os filhos de Israel Durante o dia Era a nuvem e a noite Columa de fogo lá do céu Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo portas Que fechadas estão É mesmo assim E Deus cuida de mim Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo portas Que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim Que Deus cuida de mim O Senhor provou O Senhor provou Por várias vezes Guiava os filhos de Israel Durante o Senhor Durante o dia Durante o dia Era a nuvem e a noite Columa de fogo lá do céu Deus vai na frente Deus vai na frente Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Quebrando os laços Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo portas Que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim É mesmo assim Que Deus cuida de mim Que Deus cuida de mim